Os caminhos que levam a uma paixão não são Os da lógica nem da razão Há muito tempo eu já sei disso Mas custa querer acreditar São milhões os motivos pra raciocinar Querer negar e fugir do feitiço Você sabe bem mais que ninguém O que passou Eu sei é difícil aceitar Temer se machucar Você sabe bem mais do que eu Sobre os caminhos do coração Por isso eu vou devagar Pra gente poder se encontrar Nem tudo cabe Numa canção Nem tudo sabe O coração Os caminhos que levam a uma paixão não são Os da lógica nem da razão Há muito tempo eu já sei disso Mas custa querer acreditar São milhões os motivos pra raciocinar Querer negar e fugir do feitiço Você sabe bem mais que ninguém O que passou Eu sei é difícil aceitar Temer se machucar Você sabe bem mais do que eu Sobre os caminhos do coração Sobre os caminhos do coração Por isso eu vou devagar Pra gente poder se encontrar Oh, 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 oh Ah, nem tudo cabe numa canção Ah, nem tudo sabe o coração Ah, nem tudo sabe o coração